Ela entrando de maneira triunfal! Ah, Paula Ribeiro! Eles já estão esperando desde que eu anunciei que era você hoje. Você sabe que eles te mandam perguntas toda hora. Então, se prepara para responder um monte de perguntas. Esse é o espaço da Paula esse ano em Casacor, Rio de Janeiro. O living, praticamente, é o número um da casa, né? É, é o living de entrada e o hall também. Então, aqui vamos mostrar primeiro uma visão geral do living. Depois vocês vão ver também o hall. A gente foi ao escritório da Paula e a gente conversou um pouco. Tinha ali uns desenhos do que a gente teria como configuração. Eu já tinha visto, tinha achado maravilhoso. Só que quando eu cheguei aqui, eu até prendi a respiração. E eu quero saber o que é que faz a gente prender a respiração. Eu tinha visto o projeto e fiquei tão surpresa. É o uso das obras já? O que é? É, eu acho que o uso da cor, ele encanta muito, né? E é uma coisa que a gente, nem sempre a gente usa. E esse Casacor, eu quis justamente fazer esse exercício. De usar a cor, de trazer as obras de arte, em sua maioria figurativas. Então, foi uma escolha de um caminho diferente. O tapete também é muito colorido. Quer dizer, o desenho que eu apresentei para vocês, ele não tinha a cor. Então, a cor ficou na surpresa. E até porque, como é um espaço que tem muita decoração, é um espaço que, na hora da arrumação, ele muda muito também. Então, às vezes, você pensou num quadro aqui e ele ficou melhor em outro lugar. Então, é muito do sentimento na hora da arrumação. Mas, quando a gente vai e a gente te encontrou lá, já tinha alguns detalhes? Quer dizer, a gente já sabia, mais ou menos, que o teto teria um trabalho. Sim, é. Toda a boazerri nas paredes, esse trabalho de teto. Aquela tela que é enorme. Aquela era a única, absolutamente definida o lugar. Porque eu precisava da boazerri no tamanho certo para ela encaixar. E esse lustro. Quer dizer, várias coisas, obviamente, estavam definidas. Os móveis. Mas a arrumação em si e aonde entrava cada obra de arte, isso foi mudando. Isso foi mudando. E aqui, um dos ambientes, acho que talvez o mais fotografado por enquanto, em nossos Instagrams que estão seguindo Casa Cor. A entrada é por aqui mesmo, pelo hall. Então, a primeira coisa que a gente vê é aquele quadro. Todo mundo fotografa aquele quadro. Aquele quadro chama muito a atenção. Muito marcante. De quem é? É do Alexandre Rato. Mas ele não fez especialmente para cá. Não, não. Eu peguei numa galeria de Minas. Nas minhas pesquisas, eu fiz uma pesquisa grande com relação às obras de arte. E trouxe algumas coisas de São Paulo, de Minas, do Rio. Até para buscar artistas novos para aqui, para o Rio. Eu quis mostrar realmente algo diferente. Ficou muito bacana. Ali tem dois olhos também, um par de olhos de cada lado. Em cima das portas. De quem são essas obras? São do Nazareno. Nazareno. E que daí fazem também composição nas boazerris que a gente tem ali. Exatamente. Também já tínhamos aquele tamanho de boazerris. Agora, tem uma coisa importante. A gente tem uns frisos que eles têm um relevo negativo. É, esses frisos. Exatamente. São os frisos de latão dourado. Esse espaço, por ele ter muitas passagens e janelas, eu tinha que trabalhar as paredes. E não era um espaço que exigia uma marcenaria. Ele não pedia isso. Então, eu digo que é um espaço de pura decoração. É um exercício realmente da decoração. E aí, eu quis trabalhar as paredes de uma forma diferente. Eu fiz esses frisos de latão dourado. Que eu acho que deu uma acendida, né? É. Então, você olha, você quer olhar, você quer passar a mão. É futil, mas tem alguma coisa, né? Sim. Ele faz requadros, então, até embaixo. Depois, ali na parte do... Do rodapé. Do que seria o rodapé. Ele também define o rodapé. Exato. Foi muito bacana. Então, ele vem aqui, desse lado também temos. E aí, ele faz o requadro da janela. A janela linda também. São lindas as janelas. E aí, tem que explorar. Porque a casa pede isso, né? A casa é tão bonita. E aí, essas janelas são lindas e, realmente, elas complementam, né? Sim. É só a real sal que já tinha. No teto, a gente tem também... É um papel de parede. É um papel de parede. É. O que eu quis, assim, foi mostrar, assim, tanto o papel de parede do hall, quanto aqui. Assim, eu usei uma coisa mais esmaecida, como se já estivesse aqui. Desgastado pelo tempo. E aí, você pendura obras de arte coloridas e modernas em cima de um papel de parede. Meio que desconsiderando ele ali, né? Isso eu fiz no hall. Então, eu acho que deu uma coisa interessante, que as pessoas perguntam. Esse papel já estava aí? Não estava. Não estava. Mas o objetivo foi atingido. Para a gente ter a sensação de que já estava. Bom, aqui a gente fez uma composição. Seria um living para receber os amigos, para bater um papo gostoso, né? Nesse horário que a gente está agora. Depois do almoço, vem aqui e fica conversando. Você contou com quem a parceria desses módulos? Olha, eu tenho da Arquivo Contemporâneo, em sua grande maioria. Então, e tem também do Arnaldo D'Anenberg, as peças antigas. Eu tenho peças da Aérea, de São Paulo. Tenho o Micasa, tenho o Novo Ambiente. Que legal. Olha, já tem gente aqui. Já tem gente. Já tem perguntas? Já tem... Não, tem elogios. Olha, o Alex. O Alex está assistindo. Que legal. O ambiente mais lindo. E o Arthur fala, a iluminação é bem suave. Que ambiente maravilhoso. A gente tinha muita iluminação natural aqui, né? É, e além disso, eu também quis fazer uma brincadeira com as arandelas de quadro. E você vê que elas têm alturas diferentes, de propósito. E botei o quadro não só embaixo dela, abaixo dela, mas também acima. Então, eu trouxe de fora essas arandelas, não tem aqui. E eu quis também valorizar os quadros. E aí a gente vê que naquela arandela aqui, o Denis está mostrando agora, tem luz para cima e luz para baixo. Mas naquele quadro, que é o quadro... Aí só tem embaixo, eu botei a luz direcionada para baixo só. Também a gente tem mais obras. Enquanto você falava dos parceiros, eu ia pontuar que as peças do Arnaldo, elas nessa casa, parece que elas foram todas feitas para o espaço onde elas estão. É verdade. Não é? A gente acabou de ver ali, ali também, aqui também. Esse móvel também. É um móvel que eu fiz de biblioteca e ele é estreitinho, é ideal para a passagem. São lindos. E o tapete, de quem que é? Esse tapete é super colorido. É um tapete de square foot e eu joguei uma zebra em cima, que é da loja Tel. Aquela zebra ali. É zebra mesmo? Ontem eu olhei e falei, é zebra de verdade. Ok. Então, aqui temos uma composição de tapetes. Em cima da mesa, uma composição de livros com aqueles objetos da... Balangandã, de uma artista baiana, chamada Nádia Taquari. Nádia Taquari. E é lindo, né? Esse trabalho dela. É lindo. Então, a gente tem o Balangandã ali, tratado mesmo como uma super peça de obra de arte, num acrílico. Como arte, exatamente. Muito legal. Vamos mostrar um pouquinho do rol. Tem mais elogios para você. O Fernando Caligari está mandando um beijo. Um beijo para as duas. Eu fico feliz. Mas está falando que admira muito o seu trabalho. Fernando, quem assiste TV Casa Cor ao vivo já viu a Paola. Em Casa Cor São Paulo 2015, depois Casa Cor Rio 2015, depois Casa Cor São Paulo 2016. E aquela cozinha? Onde está? Aquela cozinha está guardada para a minha casa. A gente só aguardando instalar a cozinha. Quando está pronta, eu vou mostrar. Tá bom. E as pessoas, então, sempre fazem perguntas sobre a Paola. E aqui perguntam sobre as inspirações que ela tem, elogiam o trabalho. Então, hoje elas podem falar com você ao vivo. Vamos continuar e mostrar um pouquinho do rol. Aqui é o rol que tem a brincadeira do papel de parede. O papel de parede, exatamente. Então, vocês veem que eu coloquei as obras de arte também com bastante cor. E em cima mesmo do papel, sem fazer nenhuma composição proposital. É como se o papel estivesse aqui há muito tempo. Eu lembro que a gente perguntou isso. Perguntaram na última entrevista que a gente fez. A gente também conversou no escritório. E você acabou de pontuar. O básico, você já tem tudo definido, mas o resto vai surgindo aos poucos. E você que coloca a mão na massa e que vem montando. Eu coloco tudo. Que vai montando e põe um pouco mais para cima, um pouco mais para lá. Tudo. Tudo. Tem a minha mão mesmo. Porque é um trabalho. É quase um quebra-cabeça para você fazer uma composição com harmonia. de belas obras. Mas eu adoro fazer isso. Adoro escolher. Adoro pendurar. Realmente é uma coisa que me dá muito prazer. Aí tem que ter a sua mão. Lembra que eles queriam umas dicas? Aqui... Aqui eu mudei. Era um piso de madeira. Já estava um pouco prejudicado pelo tempo. E a gente fez esse piso de mármore. Que eu fiz uma paginação diferente do comum. Já que é uma paginação listrada. Que ficou interessante também. Agora, lá, o piso de madeira é um piso original mesmo. Original. Precisou fazer algum tratamento? A gente fez só a raspagem e um tratamento de sintéco. Exato. Aquele piso é maravilhoso. Teve só um ambiente que teve que tirar o piso de madeira. Onde eles conseguiram aproveitar, trataram. A gente aproveitou. Exatamente. Aqui tem também obras de arte. A gente não tem uma só galeria. Então, a gente tem várias galerias. E teve alguma curadoria? Alguém que te ajudou no trabalho de curadoria? Não. Você mesma que faz a curadoria. O lustre estava aqui já? Não. Mas parece. Esse lustre eu trouxe para cá. É da Lala Bortolini. Mas é um lustre antigo mesmo. É um lustre que você trouxe para cá. Essa é mais uma peça que as pessoas falam. Já estava aqui? É. As pessoas pensam que sim. De maneira geral, houve um grande respeito pela casa. De todos os profissionais. O que faz com que a gente tenha a impressão de que algumas peças estavam aqui. Eu acho que cria uma harmonia. Cria essa sensação de que você está realmente numa casa. Eu acho que a casa é tão linda. E a vegetação em volta, tudo isso. Eu acho que a gente respeitar isso faz só que o trabalho ganhe mais. É uma valorização do espaço aqui. E você tem toda a paisagem roubada, já que você tem grandes aberturas de janela, que é essa paisagem roubada que vem dos Jardins de Boulard Marx. É. Só isso, né? Só isso. Não sei se vocês chegaram a ver o tamanho da porta do lado de cá. De quem é o papel de parede? É da Guilha. Da Guilha. Wall covering. Ah, acabei de encontrar e não posso deixar de mandar um beijo para ela. A Mari, da Lili, Lili, que fez a parte de almofada. Ah, sim, da Guilha. Ela estava aqui na casa e falou, eu tenho visto no Instagram algumas coisas de vocês. Eu estou no ambiente da Paula Ribeiro. Então, ela estava circulando aqui pela casa. Então, não sei se vocês conseguiram ver o tamanho da porta que dá para a varanda, que vocês já conheceram no programa do Maurício. Você tem imensas aberturas aqui. Pois é. Exatamente. Então, é bem ventilada. Por isso que eu te falei, são muitas passagens, muitas janelas. Então, ela é uma sala bem integrada com a parte externa. Que maravilhoso. Você chegou a vir nessa casa antes de Casa Cor? Antes de ser Casa Cor? Ah, vi não. Logo que foi definida como casa, eu sempre olhei a casa, mas não conhecia. Por dentro nunca tinha vindo, não. Foi uma surpresa para vários dos profissionais quando a casa abriu. Todo mundo queria vir conhecer. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Fernando Caligari. Pergunta qual foi o ponto... Ah, o ponto de partida do projeto. Teve um ponto de partida? É, eu acho que o ponto de partida foi justamente essa integração com a área externa, a vegetação toda. E a minha inspiração veio daí. Esse foi o ponto de partida. Esse foi o ponto de partida e o fato de eu já ter dito que eu queria explorar realmente as paredes. Então, isso me levou até as obras de arte, que é uma coisa que eu realmente sempre trabalho nos meus projetos. Está muito presente aqui, mais ainda. E a cor foi algo intuitivo. As obras já foram trazendo também. Vamos ficar mais ali, que assim o Denis vai mostrando a gente. A Júlia já me avisou que tem muitas perguntas e ela está tentando escrever todas ali, naquele cantinho. Vamos ficar para o lado de cá, porque assim as pessoas veem o quadro. Como é mesmo o nome do autor? Alexandre Rato. O Alexandre Rato, que fica logo aqui atrás. O uso de cores, no ano passado eu falei para você em Casa Cor Rio de Janeiro, quando você fez, que o uso de cor, o jeito de morar carioca é diferente do resto do Brasil todo. Então, TV Casa Cor passa por todas as Casa Cor do Brasil e aqui tem um modo de combinar cores que é próprio de vocês. Por que será? Eu não sei, porque eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver dessa forma. da forma que vocês veem. Eu não consigo enxergar. Eu acho, para mim, natural. Engraçado isso. Tem uma maneira de misturar as cores e de trazer os tons e de usar, ao mesmo tempo, uma base que é uma base neutra, que você não encontra em outras Casas Cor, eu acho. E mesmo no Nordeste, onde se usa muita cor. Mas o Nordeste tem o seu jeito de morar e o seu jeito de usar cores. Eu acho que o Rio tem uma coisa mais de alegria, talvez. É uma alegria, é uma elegância, uma grande sofisticação, mas com despojamento, que eu acho que é próprio daqui. É sempre algo mais casual. Isso é algo que os teus clientes te pedem quando eles pedem cores, quando eles vão procurar por você? Alguns pedem, alguns pedem, sim. Pedem. Às vezes me pedem, eu quero uma casa com cara de casa de praia, com colorido. Gostam de cor? Que engraçado. Alguns pedem, outros não. Mas sempre as casas são claras. Casas claras. Claras. Engraçado. Por isso que é gostoso, gente, quando percorre todas as casas a cor. Porque, por exemplo, você vai ao Rio Grande do Sul, você tem o uso de madeira, muita forração com madeira e imóveis mais fixos, marcenaria, que é algo que você não encontra no Rio de Janeiro. Lembrando, você está vendo esse programa aqui, o TV Casa Cor ao vivo. Hoje nós estamos mostrando o Casa Cor Rio de Janeiro. O nosso número de WhatsApp aparece na tela, então é possível fazer perguntas como essas que a Júlia está me entregando nesse momento. E ela tem mais. A Andréia pergunta se essa boazerri... Ah, fala primeiro que a boazerri com dourado está perfeita. Amo os projetos da Paola e estou amando as cores desse projeto. A Andréia participou muito do outro programa, lembra? Aquela que te segue sempre. E a Denise Montelis, que é lá do Pará, que são pessoas que sempre participam, qual é o seu objeto de decoração preferido neste ambiente? Tem coisas da tua casa? Eu emendo essa pergunta na da Denise. Tem coisas da minha casa, mas eu acho que nesse ambiente, talvez esse puf. Esse puf é mármore. Resina que imita mármore. Eu acho lindo, né? Ele é da minha casa. E ele é meu. Ele é seu? Ele é meu. Então, esse é o objeto aqui. Ela teve que escolher na hora. Pois é. Na verdade, eu gosto de tudo. Eu tenho que gostar de tudo. Esse puf de resina. O que mais que é da tua casa aqui? Ah, esse vaso é da minha casa. Aquele mapa do Brasil é da minha casa. Aquele quadro que está lá dentro é da minha casa. Aquelas caixas de madeira são da minha casa. Aquela almofada é da minha casa. Os copos são da minha casa. As garrafas. A gente vai agora na casa da pão. Os passarinhos. Esse balde de gelo. Várias coisas são da minha casa. Você vem, começa a fazer a composição e você fala Ah, eu podia trazer aquele balde de gelo da minha casa. É, eu vou passando, garimpando. Garimpo. A gente vai na casa da Paula, está desfalcada. Não, não está. Eu tenho um bom acervo. Tenho um bom acervo. Vocês conheceram já o escritório da Paula Ribeiro, que é aqui perto. Está no nosso canal Casa Cor Underline Oficial. Todos os vídeos e todas as entrevistas que a gente faz estão lá. Tem mais uma pergunta que é da Simone Reblin. Quem é a artista do quadro da Mulher com as Flores? Que é? Esse. Ah, esse aqui a gente já falou. É o Alexandre Rato. O Alexandre Rato. Tem mais perguntas? A Galeria Selma Buquerque, em Belo Horizonte. Alexandre Rato, então, Belo Horizonte. Temos mais perguntas. Eu amei a cozinha do loft que ela fez esse ano em São Paulo. E agora, no Rio de Janeiro, arrasando. Admiro muito o seu trabalho. Então, são os fãs de TV Casa Cor, fãs também da Paula Ribeiro. A gente vai continuar ao vivo mais um pouquinho. Temos mais dois ambientes para mostrar. Então, se você continuar tendo perguntas, tem mais alguma? Você pode continuar mandando. A gente vai encaminhando para a Paula. Ela vai respondendo. Porque os fãs, quando a gente fala que tem Paula Ribeiro, eles já ficam, ah, hoje tem Paula Ribeiro. E começam a conversar. A gente, nesse número de WhatsApp, tem um grupo que conversa e que discute decoração e arquitetura e fala sobre os profissionais. Então, trocam ali. É outra coisa? Ok. Então, pode mandar elogio também, que a gente encaminha todos para ela. Paola, vamos repetir o seu Instagram. Paola Ribeiro Arque Interiores. Paola Ribeiro Arque Interiores, então. para encontrar outros trabalhos da Paola Ribeiro. Sempre que a gente tiver a oportunidade de conversar com ela, a gente vai conversar. É sempre um prazer para mim. Muito obrigada. Dois beijinhos. Parabéns. Estou no Rio. Lá em São Paulo, a gente só dá um beijinho. A gente vai continuar, vai passar para o próximo ambiente. Eventualmente, os elogios que chegarem. E as perguntas que chegarem, a gente encaminha direto no seu WhatsApp. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.